Diretamente do quiosque de Gilvão da Melancia Raquel e seu teclado Gravando seu CD Volume 4 Com o melhor do Arrocha Vem arrochar com a gente, vem Arrocha Por que você quis fazer amor com mim Se era só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração? Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, não consigo esconder Que já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz se está carente E faz amor sozinha E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Por que? Não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Por que? Por que? Vem arrochar, vem! Não volta pra mim Arrocha Por que? Não vem de novo pra mim Raquel dos teclados Arrochando com você Arrochando com você Tão fora de novo pra você Estão fora de mim Estão fora de mim Estou sem rumo Louca de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Vamos arrochar, gente bonita! Arrocha, arrocha Tá doendo a saudade, não consigo esconder Que já não respiro mais sem você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez o passarinho, se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Você pegou pesado com o meu sentimento Me fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez um passarinho, se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que não volta pra mim? Por que vem de novo pra mim? Por que? Não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Vamos roxar Vamos roxar Vamos roxar E tome mais a roxa E lembrando que o nosso telefone para contatos É o 8803-1715 Disque e leve pra fazermos sua festa Segura aí! Vai!